e hoje hoje temos algo recente hoje temos algo recente ms capone a filha de freestyle no meu Deus ele tá aí tá bom depois niggas assim mesmo season 1 episode 1 saiu a 6 dias em 20 30 segundos assim calma aí calma aí eu tenho que regir a isso então temos mais reto aqui para vocês para vocês estejam gostado do conteúdo do canal a monta-se o vídeo de novo só se não sabe o que é que tem que fazer vão lá ver partilha aquela tinha aquela cena toda lá que se inscreva você já sabe os movimentos todos 2021 é só subir não tem como mas já vamos aí regi tal e eu esqueci de dizer outra vez eu não tenho nenhuma filiação com ms que não é mesmo que o espio matou mas eu não tenho nada a ver com isso ok obrigado obrigado presente banoma chaná 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 o que eu quando eu vi essa parte da primeira vez eu nem me preocupa muito porque eu pensava que era tipo ela tem um grupo também dentro do que queria mas depois eu vi crioulo diz oh ó e o que é o que é o que é o que eu tenho é meu time no mundo mas depois eu vi crioulo diz oh é cedo é o que é Caramba! Caramba! Calma! Calma! Reload! O que está acontecendo? Clube de atletas! Sonaspiri! Caramba! Eu vou ter que voltar atrás. Eu vou ter que contar quantos nomes que gajo dropou aqui. Eu não sei se ele dropou nomes repetidos, mas... Reload! Agora! Caramba! 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 pra mó de pitada, mas que tu se nega, gosta de difama este bifo é minha gangue pra fama a pala de fama que monta e já shhh mas sem stress pensamento está na longe de bife mas se me esta dá pra otário a pala de suco, muito estou na spliff já dado no bido mas o puto que calma na spliff suco apanhado na street depois que o dia que até pede mais bife baixo som, barola camuflado puto burro cabuda, pau brabo pulou pra deboto dentro de bubaro ao many times de anuda escurrida mas na twitter esta dá pra digra lá é uai pra mó que esta fala na hora de fronta cagaram por niga facas pra fora e vazou de f... shhh damn até daí eu pô brabo supizinha bro putar taba furrado catabringa na hora de despedir no deixa que o sócio e com o carro que encabe e na neto até daí eu pô brabo apanhado puto fica gabo o que é esse gajo? 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 kusa está bravo DJ ou que não? não é um착o e dança graças de pop dança do fight Nossa senhora! Muito bifo! Muito bifo! Muito bifo! Deja! Muito bifo! O que? O que? O que? O que? Meu descojo! Vamos, vamos! Descarregado, branco pegado, rebocado, buzzo de ambulância, eu com o corpo em mau estado. Cinco nomes na lista, arriscado, mais uma missão, mais um ponto marcado. Quem? Edithrap, esquece de saber nada, faz espírito de uma calada. Muka Bits, corta mais um tchita, rola sempre com a jatinha, faca. Muka Bits. Já, estava aqui a editar o vídeo. Nessa parte aqui, ele nunca disse Muka Bits. Ele disse Muka Bits. Yeah, vai perceber. Ele nunca disse Muka Bits, então... Já, desculpa aí, desculpa aí. Ah, MS, Muka Bits. Não, sou burro. Não, MS não tem nada a ver com o Muka Bits. Cala a boca. Um gajo também é burro, papo. Ou seja... Nessa zona no rolo de bota aos chicos, lá de uma e carrossel. Quem? Calma, calma, calma. Isso foi... Espera, espera, espera. Isso foi grande dica. Nessa zona no rolo de bota aos chicos, lá de uma e carrossel. Se tchou papo, eu já tinha faca. Nessa zona no rolo de bota aos chicos, lá de uma e carrossel. Ah, Nessa zona no rolo de bota aos chicos, lá de uma e carrossel. No carrossel, vocês andam ao estilo... Ah, dicas, 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 mano. Vale, 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 vale. Calma, calma. O gajo está a falar muito dicas, mano. Ei. Eu nem falo de pontos marcados, qualquer coisa, aqui é Golden Boot. Está a ver quantos mais golos... Já marcou muitos pontos, mano. Muitos golos. Nessa zona no rolo de bota aos chicos, lá de uma e carrossel. Bicho, babo. Na minha bolsa ou traga-me a six, onda op, like, just grit and chute. Kabo. Just got times two and telling, like, he's a f***ing cynic. He got got by bro, got got by me, this is a f***ing remix. Pento não me arriscado na... Ah, tá vendo que eu digo muito de vocês, não vou apanhar essa dica. O gajo deu uma sinta. He got got by bro, got got by me, this is a f***ing remix. Vou explicar, vou explicar, gajo tá, esse aqui é o gajo tá, gajo tá, esse aqui é o bro do gajo, tá, bro do gajo foi lá, lhe deu o ping, gang, já tá, acabou-se, levantou, foi pra casa, voltou, ele foi lá, bicho, remix, mano, gajo voltou. O gajo voltou, olha lá, gajo. Tanto não me arriscado na lista, aeropontos e mastã na fifa, pintos ou na puxa do bochichas, remix, tanto não me arriscado na lista, aeropontos e mastã na fifa, pintos ou na puxa do bochichas, remix, tanto não me arriscado na lista. Tento furt...O quê? Tento furt...O quê? Tento furt...O quê? Tento furt...O quê? Nem tinha apanhar essa primeira vez... Puta caba sem o X e denti... Ah, amigas bem! A grande falta de respeito. Primeiro de tudo. Mas o gajo acabou inconsciente. Aparentemente. Não sei. Ah, o que é? O que é que você está planejando? Porquê? O que é de nome? O que é de bife? Tem que respirar. Calma. Regira o fundo. Esse som está muito desnúvido. Ah, amigas bem. Ah, amigas bem. Ah, amigas bem. Mas já. Tempo para dar a nota. E nem vamos ver. Ah, o que? Eu quero dar um 10 barra 10. Mas não pode, ué. Não pode. 10 barra 10. Está muito som. Um 10 barra 10 não quer. Ah, amigas bem. Oh, não. Eu não sei, Muscavíde. Eu ouvi Muscavíde aí. Então os gajos devem ser Muscavíde. Eu vou, eu vou. I'm going to guess Muscavíde. Está a ver? Yeah Affiliate Freestyle Recomendo Mas já vocês não sabem o que fazer O link do vídeo de hoje de novo está aí na descrição Like, subscrevam Niggas não estão a querer saber Andem com cuidado Porque ele anda com o planta do Papi Game